Aperto na seda, jogo no balão Pego essa gloca e jogo o pentão Mano, mais tarde eu vou brotar no bailão Falta 20 minutinhos pra eu descer do plantão Olha o que eu carrego na minha cintura Uma coisa que machuca a viatura Todos os meus manos de roupa de grife Todos os meus manos vieram da rua Sei que eu sou um menor muito exibido Mas não sei porque eles se preocupam comigo Eu não sou famoso, mas olha como eu me visto Cabelo roxo eu gosto, mano, porque eu tenho estilo E aí família, demorou mas saiu né Aqui na voz é o mesmo, DJ Cabelinho 5 de 7 Passando pra deixar meu minicast bolado Pro seu final de ano, valeu? Lembrando que tem participação do meu mano Kevin do CDV E meu mano JN de Vix Sou moleque bravo hein Escuta até o final, porque o salvo tá lá no final, valeu? E é isso, quem quiser contratar Só falar comigo mesmo no número 027-999-2351-35 É isso, só chamar lá que eu atendo E é isso família, vamos começar logo hein Sem conversa, sem muito assunto e aquilo DJ Cabelinho, seu bonde O que seria da música se motivassem vocês para curtir Se motivassem vocês para entrar nessa vibe Hoje é um dia mais que especial Com isso, criaremos juntos o que há de melhor da música Uma incrível atmosfera de emoção É hora de iniciarmos uns capítulos mais inesquecíveis de suas histórias Preparados? Eu amo o sete letra Vocês estão preparados? Eu tô recorrendo 5 4 3 2 1 Pode, 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 pode Pode, minha nova tirante DJ Cabelinho tá aí 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 Bate Música Tá aí né vagabundo, pega o que a gente tá fazendo Eu tô conquistando por causa do que puto para vão, para vão Você tinha de aula, deixou de sentir em cima do meu vão, do meu vão Senta por cima da pica, tá rajadão de chata bandida Senta por cima da pica, meu jovem vai te deixar fodido Eu vou se me sentar, 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 eu vou se me sentar Vai novinha, tomando xereca Mas me ligou de madrugada Falou que não foi essa a intenção Mas tinha uma troca de sentimento Em meio daqueles momentos bons, momentos bons A sala, cozinha, banheiro no quarto Tu me pegando de banho E eu vou puxar o cabelo e murchar Mas se é branco, vai ter saudade do seu dia Pega vai vai, me põe vai, me põe vai Porque eu peço mais Me pega vai, me bota vai vai Me puxa vai vai, que eu peço mais Me pega vai vai, me bota vai vai Me puxa vai vai, que eu peço mais Me pega vai vai, me bota vai vai Me puxa vai vai, que eu peço mais Vamos para o nosso abatinho Queimando o filhinho Vem de onde vem, pra onde eu vou Só temos contadinho Tudo no sigilo O malote, o zé, não, o guio Se a carne é deliberada Chacoa e a garefa Fica louca pra fazer amor Se o risco é pular na bala Pagando rajada Essa pente rala sem calor Então não complica Sarra nos menopulado Jogando a bunda de lado Descendo tuquica Então não complica Sarra nos menopulado Jogando a bunda de lado Descendo tuquica Então não complica Sarra nos menopulado Jogando a bunda de lado Descendo tuquica Fala no seu abatinho Queimando o filhinho Sei de onde vem, pra onde eu vou Só temos contadinho Tudo no sigilo O malote, o zé, não, o guio Se a carne é deliberada Chacoa e a garefa Fica louca pra fazer amor Se o risco é pular na bala Pagando rajada Essa pente rala sem calor Então não complica Sarra nos menopulado Jogando a bunda de lado Descendo tuquica Então não complica Sarra nos menopulado Jogando a bunda de lado Descendo tuquica Então não complica Sarra nos menopulado Jogando a bunda de lado Descendo tuquica Então não complica Sarra nos menopulado Jogando a bunda de lado Descendo tuquica Fala terminou comigo 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 O fera terminou comigo, faz o meu sair perdeu Vixe, fodeu, fodeu, fodeu Já tava de outra barra dessa amiga que quer eu Vixe, fodeu, fodeu, fodeu Ela não provar, tu gostou que tô perdeu Ela não provar, tu gostou que tô perdeu Pega, 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 pega É fuga na dona de casa Vou atrás da fuga, quero casurrada Que hoje é dia de balada, começa a botar de braça Pega, pega, pega É fuga na dona de casa Vou atrás da fuga, vou atrás da fuga, quero casurrada Que hoje é dia de balada, começa a botar de braça Pega, pega, pega É fuga na dona de casa Vou atrás da fuga, vou atrás da fuga, quero casurrada Que hoje é dia de balada, começa a botar de braça Pega, pega, pega 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 Fala minha família de casa, por aqui seu mesmo, J. Kevin no CDV Ó, participação pesada no minicast do DJ Cabelinho do 5-7, hein Ó, não tem caô, segura essa bomba, hein, segura essa bomba E aí Cabelinho, não enrola não, hein, solta a putaria, porra Solta, solta, solta a putaria, porra Olha ele, olha ele, é mesmo, J. Kevin do CDV É o parceirinho, J. Kevin e a gente Me desculpa, papai, me desculpa, mamãe Hoje eu vou passar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei Quando eu conheci o espaço, logo me sentou Vem o DJ, e de quatro me botou 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 Me desculpa, papai, me desculpa, mamãe Hoje eu vou passar pro chefe da cintura ignorante Quando eu sentei, pela primeira vez Confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei Quando eu conheci o espaço, logo me sentou Vem o DJ, e de quatro me botou 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 Com pressão na taxeira Com pressão na taxeira É só botadão Com pressão na taxeira Sem sentimento Nós pega, taca, pica e goza dentro Se der com o moleque eu digo mesmo Sabe que o filhão vai te abandonar Sem sentimento Nós pega, taca, pica e goza dentro Se der com o moleque eu digo mesmo Sabe que o filhão vai te abandonar Sem sentimento Nós pega, taca, pica e goza dentro Se der com o moleque eu digo mesmo Sabe que o filhão vai te abandonar Posso me louvar, me apaixonar Hoje eu quero ficar de boa Com a taxeira e com a treta Que chama de safada Que chama de neveta Porque eu sou cadão do tri É pique e tiro de escopeta E o bailão é certo, nega O bailão é certo, nega E que meu pente é bom Você não pode negar E a minha sacada é firme Tu não pode negar Finge que o bumbum é arma Agora pode destravar Tá, 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 tá Não te empurraja Donde é que a piranha Tá, 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 tá Que esse turco vai gostar Vai ficar molhadinha Quando eu dou uma linguada Vai gostosinha Então vai, então vai, então vai Esfregando na minha Vai ficar molhadinha Quando eu dou uma linguada Então vai, então vai, então vai Esfregando na minha Então vai, então vai, então Esfregando na minha Vai gostosinha com a xerequinha, vem gostosinha com a xereca Vai gostosinha com a xerequinha, vem gostosinha com a xereca O que o Torugo vai gostar, o DJ vai gostar, a tropa vai gostar Nós vai patrocinar, só pra te ver sentar, mas você tá na rua Me mandou embora da tua vida, me mandou embora da tua vida Terminou comigo por mensagem, 24 horas tu me liga com saudade Da minha língua querendo matar vontade, que pena que acabou a gente Mas já que tá com saudade, tô sentando, tô sentando, tô sentando, vem Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem Pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Tô sentando, tô sentando, tô sentando, vem Se acabou o amor que seja eterna, sacanagem Pena que acabou a gente, mas já que tá com saudade Tô sentando, tô sentando, tô sentando, né? Se acabou o amor, que seja apenas sacanagem Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Tá voltado de mina gostosa Mas você eu chamo no Nedim Tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu papo Tá rolando o baile, mais um 9-9 eu pago Piloto vai vencendo a nossa esquente do carro E ela vem, sacoleja na raba, na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, sacoleja na raba, na frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem Vai sentando no colo do pai, bem devagar Senta mais um pouco e não vai se apaixonar Vai sentando no colo do pai, bem devagar Senta mais um pouco e não vai se apaixonar Vai sentando no colo do pai, bem devagar Senta mais um pouco e não vai se apaixonar Se teu rei não te quis, tem quem queira Como foi que te perdesse de bobeira? Que tal o meu tempo de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moço eu não Quero me meter na relação Mas não vale a pena dar moral pra vacuão Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais E seria duvidado que tu é capaz, não Você chuta o balde, nós mete o louco Tu seja de vale, caralho eu trocou Tu vem ficar comigo só por uma vez É proibido se mover que cê te mete e tal Senta, 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 vai travando a bucetinha Senta, 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 vai travando a bucetinha Senta, senta, fica dividida Trago amor pro putaria e vem que te avide Senta, 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 vai travando a bucetinha Senta, senta, fica dividida Trago amor pro putaria e vem que te avide Tô ligado que essa menina vingou da semana e quer se aproveitar Avistando a tropa de marola, ela tenta de tudo pra se aproximar Os amigos subiram balão e falaram pra ela experimentar E sabotando, já era a vacuna Desce na fila, que sobe privada Puxa, prenda e sobe, fala que tá muito bom Vem, se forra, que vai te sabotar E tu vai foder hoje na onda do balão Desce na pirão, que sobe devagar Puxa, prenda e sobe, fala que tá muito bom Vem, se forra, que vai te sabotar E tu vai foder hoje na onda do balão Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Eu que sabotei o copo dessa piranha Eu que sabotei o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Piranha, só foda Piranha, só foda Vem jogando a tioca, encostando na glucada Vem jogando a tioca, encostando na glucada O que é foder na onda do black O que é foder na onda do black Fica biguinha, fico, 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 mectrafe Fica biguinha, fico, 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 mectrafe Fala, fala família de casa Por aqui na voz sou eu mesmo Didi J.N. Devix Passando por aqui para deixar Minha participaçãozinha No minicast do meu mano Didi Cabelinho 157 E é isso então Didi Cabelinho Solta a putaria pra elas viagem Bota na boca Hoje no baile de favela Vai rolar sucessado Chama todas as armas Pôr, 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 pôr Pira ela, ela esconde Já já tem não, porquê, ela é só Tá liberado pra deixar elas taradas E balão pros faixa preta Pra poder tranquilizar Bota na boca Glucada Bota na boca Então, pra frente Só pra chamar a atenção das puta Bota na boca E é pra geral Porque se não fosse pra isso Eu nem botava na cintura Bota na boca Tá malandro, se a sua diz a safada Bota na boca O seu bocate de busado Que tá botando colocada Mas eu penso, meu amor O seu bocate emocionado Sou que a vida perigosa Bota na boca É que a sua novinha Se a sua novinha Se a sua novinha É outra Bota na boca E vem me dando Chá de bucetada É que ela forte É que é um moriguê Bota na boca Ela é brava Ela é brava É que a sua novinha Se a sua novinha É outra Bota na boca E vem me dando Chá de bucetada É que ela forte Se o novinha Bota na boca Ela é brava Ela é brava Isso é o bonde das 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 Esse é o bonde das É um soldado perigo Arrasta ela pra treta E vejo o tempo todo Arrasta ela pra treta E vejo o tempo todo Esse é o bonde das É um soldado perigo Arrasta ela pra treta E vejo o tempo A estela pra treta E vejo o tempo Estela Patrita, me vejo o tempo Uma seta abertadinha, mais que nove e gostosa Ela morre pra Lucírio, vai de quatro na pior Que você tá abertadinha, mais que nove e gostosa Uma morre pra Lucírio, vai de quatro na pior Que você tá abertadinha, mais que nove e gostosa Uma morre pra Lucírio, vai de quatro na pior Que você tá abertadinha, mais que nove e gostosa Uma morre pra Lucírio, vai de quatro na pior Tu vai sarrando, vai sarrando, no fuso Tu vai sarrando, na pistola, vai sarrando No fuso e tu vai sentar pro cabelinho Vai sentando, é amigo Vai sentar bem vicioso, vai sentando É amigo, vai sarrando, na pistola Vai sarrando, no fuso Tu vai sarrando, na pistola, vai sarrando Refuso, então vai sentar pro cabelinho Vai sentando, é a mil Vai sentar pra ele se coxa Vai sentando, é a mil A gente esquematizando Hoje é golpe milionário Mas eu vou invadir o coração daquela bandida Sabe que os moleque não perdoa Sempre joga avançado Veio porcaria se cair Foi vapo, 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 vapo Vapo, 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 vapo Vapo, 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 vapo 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 Vapo, vapo Vapo, 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 vapo, vapo Bapu, 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 bapu. Bapu, 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 bapu. Bapu, bapu, bapu. Bapu, bapu, bapu. Bapu, bapu. Bapu, bapu, bapu. Bapu, bapu, bapu. Bapu, bapu. Bapu, bapu. Bapu, bapu. Bapu, bapu, bapu. Bapu, bapu.